E o que vai escorrer? Pode pá, hoje eu chego e deixo meu legado Hoje cê não vai ganhar de mim, nem roubado Mas tá suave que a rima que é concretiza Acabo com você e hoje eu mancho a camisa Porque mano, a poesia sangra Acabei com você e você vai voltar Pra sua casa sangrando isso pode pá Hoje gu, pá batendo em mim não dá Mas pode pá, mano, cê já chega e tem instante Cê pode até tentar ganhar, mas é só uma mirante Mano, tá legal, eu chego aqui, é sem massagem Cê ganha de mim, tio, é só uma miragem Mas tá suave, mano, eu chego aqui e vou falar Se cê tiver no deserto até uma água Eu vou te estender pra te ajudar Mas demorou, acho que você sai com água Se fosse luta, parça, você pediria água Ou pede pra sair, cê vai correr daqui Cê sabe, mano, que você nunca é MC Porque você só faz aqui entretenimento Infelizmente você não mostra discernimento Nunca honrou aqui o elemento Não mancha a camisa, que essas rimas merda mancham o movimento Então se vale a sua, cê sabe meu chegado Independente de tudo vai ser finalizado Porque essa rima que tá entregue Volta lá pro funk, eu Livinho da G.P. Web Da prazer, tá prazer, levanta a paz e vira Cês sabem nessa vida, aqui já pra conspira Eu sei que você só perde a linha Você é um venturino e no cérebro parou sua ventoinha Parou os pensamentos, então não movimentando Sabem que eu tô esquematizando Porque meu freestyle é legítimo Eu trituro sua espinha Torturo seu espírito de todas as formas possíveis Tipo o espiritismo Minha rima vai sendo cuspida pelo organismo Porque você aqui, sua presa estética Um MC pesado com uma alma esquelética Não dá, cê sabe que você vai entender Infelizmente hoje daqui você vai morrer Você não deixa o legado Meu aliado, eu sou tipo Isso que eu tenho interpretado Porque cê sabe que vai ser complicado Infelizmente hoje se aparece no compilado Entende, esse é meu recado Sou tipo Aquiles, bota cara Por isso meu nome é lembrado É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Se dois MC vão cair no bang bang O que cês querem ver? Sangue Mas se dois MC quer cair pro bang bang O que cês querem ver? Sangue Mas pode pra que eu mostre aqui como é que é Cê pique o Aquiles Hoje eu corto os seus dois pés E hoje cê vai voltar pra sua casa a pé Olha que engraçado, eu não vou te ajudar Né? Mano, na moral, cê vai sair ajoelhado Acabei com você, ainda deu um chute no seu rabo Mano, cê é fraco, mano, cê é um otário Cê pode até tentar, mas cê aqui é um ordinário Cê quer falar que cê vai virar É o esqueleto Eu pego o seu esqueleto e quebro igual um graveto Mano, na moral, cê não aguenta na improvisada Mano, cê só tem decorado e não me assusta em nada Cê até quer tentar até mudar a voz Cê fez assim e assim, cê não ganhou, bicho é feroz Vocês ouviram, vocês decidem, meus amigos Renan Duarte, 3, 2, 1, vota 1 a 0, Gu Plateia Quem gostou da rima do Gu faz barulho Quem gostou da rima do Venturini faz barulho 2 a 0, Gu Gu está na próxima fase É isso, rapaziada Muito barulho para os MCs